Vai compartilhando aí, vai compartilhando aí, vamos chegar a mil Olha a cabeça do Ceará, entrou com tudo como um bólido e meteu pro gol GOOOOOOOL Do Ceará É o capitão Alan, é o capitão Alan Ele surgiu como um bólido, zagueiro artilheiro, tem que ser assim Zagueiro artilheiro, tem que ser assim Tem que estar, tem a bola, ainda estava ele Alan, surgiu como um bólido e testou pro gol indefensável pro Wagner E mete o primeiro gol do Ceará, sai na frente do Ceará Alan, um para o Ceará, zero para o São Caetano Alan vai pra rede, Mirandinha O escanteio, batida aqui da esquerda pra direita e lá estava o Alan Ela passou por todo mundo, ele não quis saber de conversa Testou forte, que só o Wagner só viu ela passar Agora Ceará 1, São Caetano 0 Paulo Sodati Levantou, buscou o Cristiano, subiu, tentou o Alan, bateu na trave E botou de puxeta, entrou na bola, entrou, entrou Igor Gol, 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 gol Gol É do Ceará Igor, Igor A dupla de zagueiros infernal do time cearense O Alan subiu, ele testou, parou no alto como um beija-flor Testou, bateu no travessão e botou Aí o Igor de puxeta na bola de costas pro gol Ele faz o segundo gol do Ceará Igor, dois para o Ceará Zero para o São Caetano Igor, Igor me emociona, Igor Me emociona de novo Deixa eu que eu mostro no seu povo Igor, é do vovô A dupla de zagueiros do vovô Alan e Igor marcaram os gols, Mirandinha Ah, o Igor, a bola bateu na trave Voltou, ele não quis saber Zagueiro é zagueiro Zagueiro é artilheiro E o Igor colocou pra dentro Agora, Ceará, dois, São Caetano Zero, Paulo Soldati Felipe Maia na batida Eduardo na categoria Golaço Gol É do Ceará É do Ceará É categoria pura É categoria pura Categoria pura do Eduardo Meteu colocado e eu dizia No alto não tem jeito No alto não tem jeito Ele bateu colocado no alto O baixinho, o goleiro Wagner tentou Mas não chegou Eduardo mete o terceiro gol do time do Ceará Três para o Ceará Zero para o São Caetano E agora o bicho vai pegar, Mirandinha Olha, uma falta batida Parece que com a mão pelo Eduardo Ele bateu uma bola por dentro do pé Ela pegou na trave E as de entrar E entrou Não deu chance lá pro Wagner Ele tava bem colocado Mas ela foi muito bem batida No golaço Agora o Ceará três São Caetano zero Paulo Sadat Fez dois de ele e quatro ali Parou e ficou parado Bateu direto pro gol Bateu golaço Vixe Que golaço Que golaço Que golaço Goooooooool Marcos Vinícius É do Azulão É do São Caetano Marcos Vinícius Girou o bateu Pegou o de olho Desprevenido A bola entrou Indefensável pro Joe Fez o primeiro gol São Caetano Três Três para o Ceará Um para o São Caetano Trinta e nove Do segundo tempo Miranda Martelou 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 São Caetano Até que fez Marcos Vinícius Que entrou agora há pouco Fuzilou o goleiro O John Que nada pode fazer Agora nem a pistola dele Funcionou De qualquer forma São Caetano Ceará três São Caetano O Rato pedalou Dominou Cortou por dentro Ainda Rato Vai bater pro gol Bateu cruzado Levantou Filipe Duarte Bateu pro gol Toma ele goooool Toma ele goooool Goooool Do São Caetano Mateus Eduardo Numa jogada toda Do Rato O Rato botou fogo No jogo O Rato botou fogo No jogo E o Mateus Eduardo Pegou de voleio Por cima do goleiro Indefensável O goleiro O goleiro 3 a 2 Minandinha Mateus Eduardo Uma jogada do Rato E terminou Não dá mais tempo Pra nada Termina o jogo Ceará consegue Uma